Já estamos de volta e agora eu quero te dizer que é essencial você se sentir bem com o seu corpo pra você poder curtir à vontade esse feriado de 7 de setembro. Doutora Luciana, o que possibilita que a gente perca aí centímetros já na primeira sessão de um tratamento até porque o feriado tá chegando e a gente tem pressa, né, nos resultados? Bom, nós temos uma tecnologia que é uma tecnologia exclusiva da fisioforma que trabalha com uma corrente que é interferencial, gente, esse é o nome da corrente. Mas enfim, o resultado é o seguinte, já na primeira sessão você tem uma redução de até 4 centímetros. A gente mede você, faz a tecnologia, mede novamente e você já obtém esse resultado. E isso abre uma enorme possibilidade, porque aquele vestidinho que você estava incomodado, ele já vai te servir, vai ficar já com um shape super legal. Calçadinho que não usa. Aquele biquíni, né, que você tá saindo do inverno, né, e o biquíni do 7 de setembro ninguém merece, né, gente? Então, ele vai te ajudar a você manter aquela forma, aquela silhueta harmoniosa, a calça jeans vai fechar melhor, então tudo vai ficar melhor, né? E a gente consegue ficar melhor com todo mundo, bom humor pra tudo. É, exatamente, é essencial. Então não é mito, viu? Na fisioforma você consegue sim obter resultados já na primeira sessão. Fora esse equipamento que a doutora te falou, tem muitos outros aí pra tratar a gordura localizada, por exemplo. E a doutora Rita explica melhor pra gente. Não adianta mesmo, né? Você já fez dieta, faz atividade física, mas aquela gordurinha localizada é difícil demais de sair, continua aí, né? Pra isso você tem que fazer tratamento estético, porque ele é específico, vai agir diretamente nessa gordura localizada. Doutora Rita tá aqui do meu lado e vai contar um pouco melhor pra gente. Doutora, é possível sim perder medidas já na primeira sessão de um tratamento estético? Isso mesmo, Lilian. Temos alta tecnologia. Com tecnologia avançada, como o Dreamline, uma tecnologia italiana, um aparelho que faz uma torção e contração simultaneamente da musculatura, atuando nas células de gordura, trazendo uma redução significativa na região a ser tratada. Podemos nessa região perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão e isso é muito bom. Em apenas 20 minutos, né? Mas além desse Dreamline aí, tecnologia italiana, que faz essa torção e contração da musculatura, Fisioforma também oferece muitos outros equipamentos, né? Doutora, aí na consulta vai ver qual equipamento é indicado pra cada caso. Agora, fora todos esses equipamentos que a Fisioforma disponibiliza, Fisioforma também disponibiliza acompanhamento nutricional, porque preocupa-se sim com seus resultados, mas também com a sua saúde. Por que que é tão importante esse acompanhamento que a Fisioforma oferece? Lili, o que acontece hoje em dia com o estilo de vida moderno que estamos levando? A correria do dia a dia, imprevistos, nós exageramos na alimentação comendo alimentos inadequados, ricos em gordura, sal, açúcar. E o acompanhamento nutricional é fundamental para orientarmos a melhor escolha dos alimentos que nós vamos ingerir no nosso dia a dia. Então aí, cuida da nossa boa forma e também da nossa saúde. Isso que é muito importante, você fazer uma reeducação alimentar, né? Ter hábitos saudáveis e tudo isso você consegue na Fisioforma, que é a estética de resultados. Quem frequenta a clínica adora tudo isso, olha só. Os tratamentos lá, cada vez que sai uma novidade, é lá que eu vejo pela primeira vez. Aí quando eu chego em São Paulo, que eu tenho meu médico lá também, que eu frequento, só aí quando falam lá, falam, ah, já fiz lá na Luciana. Porque ela chega primeiro, ela está sempre atualizando e sempre com bastante novidade, com tratamentos que logo que ela traz, ela já mostra para todo mundo, já chama todo mundo para um coquetel, alguma coisa, para mostrar e divulgar. E eu acho excelente. Aliás, eu acho excelente até o meu suquinho, que elas me servem lá, que é especial. Fisioforma é atendimento classe A, né? Porque você merece, você é especial. É só ligar em qualquer unidade e agendar a sua consulta, hein? Em Ribeirão Preto, telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 362-22-671. São Carlos, 16, 3361-3827. Franca, 16, 3721-6865. E Araraquara, com a doutora Rita, 16, 3397-9627. Alerta importante. Você que tem interesse em começar o seu tratamento estético na Fisioforma e sabe dos resultados que ela proporciona, dos padrões de qualidade e atendimento que segue, fique atenta. A Fisioforma possui 5 unidades situadas na cidade de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e São João da Boa Vista. Qualquer outra clínica, academia e afins com o nome Fisioforma que você encontra em outras cidades sem ser essas citadas, não é a legítima. A Fisioforma é uma marca registrada e já está tomando as devidas providências judiciais em relação a essas clínicas que levam seu nome indevidamente e até asseguram ser filiais. Então não se engane, estética de resultados, profissionais altamente capacitadas, aparelhos da mais alta tecnologia, você só encontra na Clínica Estética Fisioforma de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, São João da Boa Vista e Araraquara. Falamos sobre a gordura localizada, mas não vamos deixar de falar sobre celulite. Doutora, por que é essencial tratar o quanto antes? Porque celulite, gente, ela evolui. Se você não trata, ela vai evoluir. Não adianta você achar que você está com celulite e ela por si só vai desaparecer, que infelizmente eu tenho uma má notícia, isso não vai acontecer. É preciso todo um arsenal realmente de guerra para você conseguir eliminar esse problema. Existem quatro graus diferentes de celulite e três tipos diferentes. E é preciso uma combinação de tecnologias para oferecer uma minimização desse problema, Lilian, em até 80%. Isso é possível. Isso é possível sim, gente. É possível você conviver muito bem com a celulite, você reduzir esse problema em até 80%. E é claro que depois desses 20% restantes que ficaram, a gente vai fazer um tratamento de manutenção, fazer um tratamento para adrenar o excesso de líquidos, para evitar com que esse residual se prolifere novamente. Por isso que é super importante as pessoas entenderem que existe tecnologia para resolver o problema e manter sob controle. Ouvindo isso, doutor, o que eu penso é que é essencial passar para uma consulta, não só no tratamento para gordura localizada, como a gente viu, mas também para esse caso de celulite, né? Claro! Isso é super importante, porque a gente vai definir o seu tipo e grau de celulite e qual será a tecnologia empregada para o seu caso, para que você venha aí sim, usufruir desses resultados, de minimizarem até 80% o seu problema. Você imagina você reduzir esse grau, tratar da pele, melhorar o aspecto da flacidez da pele, da flacidez muscular. Você poder colocar aquela calça branca que você sempre sonhou, porque é verão e calça branca, e saia branca, e short branco, tem tudo a ver, né? É o sonho de toda mulher, doutora. E para a praia sem canga, né? Você não ter realmente essa preocupação, essas limitações, né? Fisio forma, adquirir independência. Exatamente, fisio forma proporciona tudo isso, né? Sua liberdade. Muito bom, doutora Thais explica um pouco mais sobre tratamento para celulite, olha só. É, doutora Thais, basta ser mulher para ter a celulite, mas o que a gente não pode fazer? Sentar, chorar, acomodar, né? Tem que tratar porque tem solução. E a fisio forma disponibiliza, né? Vários equipamentos, seja a qualquer grau que a celulite esteja. Isso mesmo, Lilian. Para tratar a celulite, nós temos as mais altas tecnologias. Tem um aparelho que a nossa maior dificuldade é vencer a resistência da pele, e tem um aparelho que consegue vencer essa resistência e penetrar em até 4 centímetros para o interior do tecido. Esse é o Lipolise, é o nosso carro-chefe para tratar a celulite. Mas juntamente com ele tem outras tecnologias, como a endermoterapia, que vai reorganizando as fibras de colágeno e elastina, então vai melhorando o aspecto e aquelas celulites mais superficiais. Tem a Power Novidade, que além de tratar a celulite, também estimula a produção de colágeno e elastina, então melhora o aspecto da pele, porque muitas vezes, Lilian, as pessoas se preocupam em melhorar a pele, mas esquece de tratar o problema, que é a celulite. Então esses aparelhos, eles conseguem vencer a resistência da pele, penetrar o interior do tecido e tratar, de fato, regredindo o grau da celulite. Porque em alguns casos, por exemplo, a celulite pode estar associada a uma flacidez, e aí você ao mesmo tempo consegue tratar esses dois problemas. É isso mesmo. Além dela pode vir associada a flacidez de pele ou muscular, também pode vir com aquela pessoa que tem costume, ou então tem tendência a inchar ao longo do dia, também pode estar associada a gordura localizada, então são vários os tipos e os graus. Então a gente precisa verificar qual o tipo e o grau da sua celulite, para saber qual procedimento será mais indicado para cada caso. Aproveite, doutora, deixa um alerta aí, porque a celulite evolui, não é mesmo? Ela passa de grau para grau? É isso mesmo. Então o ideal é tratar a celulite de fato, independente do tipo e o grau que ela estiver. Porque se você não cuida, ela vai evoluindo. E todos os tratamentos, eles vão fazendo o mecanismo contrário, passando ela do grau 4 para o 3, para o 2, e assim até a gente conseguir eliminar a celulite. Tá certo, doutor. Olha só, viu? Tem solução então para a sua celulite, não importa o tipo dela, não importa o grau que ela esteja. Você tem que começar logo o seu tratamento para ficar livre desse mal. Nossa, foi excelente. Ela perguntou o que estava me incomodando, né? Realmente. E viu o melhor tratamento, a melhor forma. Caiu certinho, assim. Foi, ficou bem... Era tudo o que eu queria fazer. Fisioforma é estética de resultados, já sabe. É só ligar em Ribeirão Preto no 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 16, 3361-3827, Franca 16, 3721-6865, e Araracora 16, 3397-9627. Ainda não acabou não, hein? Ainda tem mais programa Fisioforma para você. A gente só vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta, nem levanta daí, hein? Se você está cursando estética, tem uma ótima oportunidade para a sua carreira. Venha fazer o estágio conosco da Fisioforma. É só enviar o seu currículo para fisioforma.com.br ou se você preferir, pode levar pessoalmente em qualquer uma de nossas unidades. Venha fazer parte da nossa equipe e olha, eu tenho certeza que vai contar muitos pontos aí para a sua carreira profissional, tá certo? Fisioforma, arroba fisioforma.com.br A fichinha aqui na minha mão, já sabe, né? Pergunta de e-mail aqui no programa Fisioforma, será que é a sua? Bom, a pergunta de hoje é da Karina, de Ribeirão Preto. Ela diz o seguinte, Doutora Luciana, já presta atenção aqui comigo. Olha, a Karina fala, o que eu posso fazer na fisiforma para melhorar as manchas do meu rosto que apareceram decorrentes da gravidez? Tem jeito, doutora? Tem jeito sim, gente. Acabou de chegar uma tecnologia que ajuda a cuidar desse tipo de mancha provocada por uma alteração do nosso hormônio. Isso acontece geralmente na gravidez ou devido ao anticoncepcional. Essas manchas chamam-se melasmas. Existe uma tecnologia que é um peeling combinado que ajuda muito a clarear essas manchas e depois mantê-las sob controle. Mas é muito importante você passar por uma consulta para verificar se é essa mesma tecnologia para o seu caso ou se outras, como laser fracionado ou outro tipo de tecnologia que se adeque ao seu fototipo de pele e ao seu problema. Nosso programa chegou ao fim mas semana que vem a gente está de volta com muito mais para você. Eu te espero no mesmo horário no mesmo canal, tá certo? Obrigada Branco Inverso que veste a doutora Luciana Dona K, a loja que me veste também Fatiminha do Salão Silhueta que cuida do nosso visual e para você, aquele super beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto